Uma perseguição termina numa colisão trágica e cinematográfica. Foi nos arredores de Miami, nos Estados Unidos. O homem que dirigia esse carro preto estava fugindo da polícia depois de balear a namorada e a filha dela em um conjunto habitacional. Após a batida, o clima de tensão continuou quando a polícia cercou o veículo para tentar prender o motorista. O episódio terminou mal para todos os envolvidos. O suspeito morreu no acidente, assim como a motorista do carro que foi atingido por ele. As duas mulheres baleadas também morreram. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti